Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventaninha, me leve para onde nasce a chuva Para lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus distatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventaninha, me leve sem destino Quero juntar-me a você E carregar balões pro mar Quero enrolar as pipas nos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventaninha, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Quero enrolar as SCP ¿Porutas no Panos? Apoi não vai 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 vai não vai Vento, ventania, me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cães